Gente, acredite, inteligência financeira muda vidas, inteligência financeira faz com que você possa alcançar liberdade geográfica, inteligência financeira ajuda muito você inclusive a melhorar demais a gestão do seu tempo, vou te provar agora com cálculos o que eu estou falando e vou mostrar pra você que você não precisa ser milionário e nem milionária pra mudar muito a sua vida financeira, você tem que aprender a fazer, você tem que aprender a investir, tem que estudar, aí não tem jeito, mas a aprendizagem está aqui, querem ver os números? Não quero ser teórico, eu vou mostrar com o número, querem ver os números? Está aqui atrás, sim ou não? Bora, quem está comigo aqui? Quem está na hora de mudar? Entendeu? Essa é a sua hora do basta, quem quer entrar comigo na hora do basta? O que é a hora do basta? É basta, Ricardo? Já deu, é o já deu, é a hora do já deu, já deu, não quero mais as redes neurais do passado, fala pra mim aqui, quem aqui coloca hashtag hora do basta? Já deu, entendeu? Agora é a hora do tunico. O tunico é o nosso mascote, ó. Já deu, a hora do basta, agora é a hora do tunico. Não sei porque deu o nome dele de tunico. É a hora do tunico. E eu vou te mostrar como que você pode ter uma vida diferente se você for amiguinha do tunico. Hora do basta, já deu. Todo mundo comigo? Então vamos seguindo. Lembrem, daqui a pouco, quando eu terminar essa aula, tem um e-book esperando por você pra enriquecer ainda mais essa aula. Não é sorteio, todo mundo vai ganhar. É só ficar comigo até o final, tá? Daqui a pouquinho eu já explico como é que você ganha o seu e-book. Tá maravilhoso, vocês vão amar o e-book de hoje. Então vamos lá. Hora do basta. Na hora do basta, você já entendeu. Tem que estudar. Tem que aprender. Rede neural nova. Novos estímulos, novas repetições, novas aprendizagens. Então vem cá. Eu trouxe dois exemplos aqui. Na verdade, um exemplo pra vocês com dois personagens, tá? Eu trouxe a história da Maria, que ganha seis mil reais por mês, e o Pablo, que ganha trinta mil reais por mês. Pô, diferença substancial, hein? Maria ganha seis, Pablo ganha trinta mil reais por mês. Agora, olha que interessante. Os dois poupam a mesma coisa. A Maria poupa três por mês e o Pablo poupa três. Então vamos criar uma situação. Maria mora com o marido ou com a mãe, entendeu? Não paga aluguel. Quer dizer, existe uma situação que a Maria consegue viver bem dentro das posses dela com três mil e ela consegue economizar três mil. Então ela economiza cinquenta por cento do salário. Guarda essa informação. O Pablo também economiza três mil, só que ele ganha trinta. Ele gasta pra caramba. Padrão de vida, ó, lá no céu. Ganha trinta. Mas ele economiza três mil, dez por cento. Então veja, Maria economiza cinquenta por cento, o Pablo dez. Ambos três mil. Até aqui, tudo bem? Então vamos lá. Conclusão. Até então. O Pablo ganha cinco vezes mais, mas economiza a mesma coisa que a Maria. Aí vem, gente, a diferença. Aqui, ó. Maria tem inteligência financeira. Pablo não tem. Qual dos dois você acha que tende a enriquecer no médio e longo prazo? Qual dos dois você acha que tende a alcançar as três liberdades? Repita, eles vão poupar a mesma quantidade. O Pablo ganha cinco vezes mais. Eles poupam os mesmos três mil. Só que ele não tem inteligência financeira. Já a Maria tem. A Maria ganha a mesma coisa. Só que ela tem inteligência financeira. Qual dos dois? Escreve pra mim. Você acha que é o Pablo ou a Maria? Que vai ter a tendência a alcançar as três liberdades. É, porque boa parte das pessoas vai falar assim, Ah, não, mas, pô, com pouco dinheiro, eu não posso começar. Porque é assim que você arranja a sua desculpa, né? Porque eu sei que é assim que você inventa a sua desculpa. Ah, não, mas tô passando por uma dificuldade complicada. Não é? Então, a Maria, vamos lá, aquela expectativa, né? A transmissão para e a gente fica na expectativa. Será o Pablo? Será a Maria que vai alcançar a independência financeira geográfica de tempo? Vamos descobrir agora. Gente, como a Maria, ela tem inteligência financeira, o que que acontece? Ela sabe investir. Ela vai pegar o dinheiro dela e ela vai investir em quê? Imóveis, ações e fundos imobiliários. Como o Pablo não tem inteligência financeira, o que que a maioria das pessoas que não tem inteligência financeira faz? Gente, pelo amor de Deus, não é uma ofensa, viu? Não me leve a mal. Mas eu tô aqui pra orientar vocês. Todo mundo tem o direito de discordar. Mas a verdade tem que ser dita. O que que a maioria das pessoas que não tem inteligência financeira faz com dinheiro quando sobra? Ou gasta? Não fica muito tempo guardado? Ou faz o quê? Poupança. Quando muito, renda fixa. Fundo de investimento em renda fixa, ou CDB. E deixa o dinheiro lá parado no banco. É o famoso botar o dinheiro no banco. Minto. Fica à vontade pra me desmentir. se eu estiver falando bobagem. E o que é pior? É botar o dinheiro no banco ou na poupança? Olha que loucura, hein? Os dois poupam 36 mil por ano. 12 vezes 3, 36. Concorda? O que que acontece? O Pablo, como ele só sabe investir em poupança, ele pega os 36 mil e põe na poupança. A Maria, ela é ousada. A Maria sabe comprar imóvel. Uma das aulas do coach financeiro é como comprar imóvel. A Maria, por exemplo, descobre que o plano diretor da prefeitura da cidade onde ela mora vai crescer um projeto pra região sul, por exemplo. Lá só tem lote que hoje não vale nada. 30 mil reais. Entendeu? 35, ela vai lá e compra um lote. O povo só falta xingar. Você é doida. Você gastou dinheiro. Aí daqui a quatro anos tem água, esgoto, luz, supermercadinho na porta, asfalto, até postinho de saúde. Porque tava lá no plano da prefeitura. O que que acontece? Esse lote que ela tinha lá, 30 e poucos mil, pulou pra 150. Pra 130, 150. Isso que eu tô falando é um caso real que aconteceu com uma aluna minha, do interior de São Paulo, da região de Pindamonhangaba. Aliás, ela até já deu depoimento em público algumas vezes. Foi mais ou menos nessa linha, com esses valores. Um imóvel de 35 mil que alavancou pra 150 em pouquíssimo tempo. Você tá entendendo? Mas o Pablo, ele é medroso, porque não entende nada de investimento. Então o dinheiro tá parado. Aí o que que acontece? Quatro anos depois, você tem a Maria podendo ter um patrimônio entre 60 e 130 mil reais, dependendo dos rendimentos que alcança, quando o Pablo vai ter mais ou menos, no máximo, 45 mil. Ele vai ganhar o quê? Eu fiz uma taxa de 6% ao ano, tá? Considerando já a Selic mais alta pra poupança de 0,5%. Não daria 6% ao ano. Quer dizer, a inflação hoje tá mais de 6%, ou seja, você vai perder dinheiro na poupança. Vocês estão entendendo, gente, como inteligência financeira muda o jogo? Você não tem que ter o maior salário. Você não tem que ser a pessoa mais jovem. Você tem que ser a pessoa que tem mais conhecimento na mesa que você tá sentado. Quem tá entendendo aqui? Vamos de novo? Você não tem que ter o maior salário. Você não tem que ser uma pessoa rica pra entrar no jogo. É essa a quebra de paradigma. Se eu conseguir ajudar você a quebrar essa rede neural do eu sou velho, eu ganho pouco, eu tô desempregado, que são as mesmas desculpas de sempre, né? Ou então as pessoas que falam assim, eu não preciso que eu tô aposentada, ah, eu já sou muito velho. Se você conseguir quebrar isso, que eu sei que é difícil, tem anos que você repete essas mesmas histórias e as mesmas ladainhas na sua cabeça. Você vai começar a construir uma rede neural nova, dizendo o quê? Que você pode ter uma vida muito melhor que você ter. Eu tô aqui pra isso, é abundância máxima. Então não é abundância mínima, é máxima. Então você pode ser dono do seu tempo, você pode ter liberdade geográfica e você pode sim aprender a investir. E ao aprender a investir, isso vai te trazer mais tranquilidade pra você fazer suas escolhas. Você tá entendendo? Gente, você tem que analisar se você quer mudar o jeito que você vê ou não. Eu vejo os comentários de vocês e eu fico vendo o seguinte. Vocês ainda falam muito do que você vive hoje. Eu tô falando do que você tem que viver a partir de hoje. De novo, vou repetir. Se você continuar com a velha forma de ver as velhas redes neurais, não vai adiantar nada. Não adianta falar, ai, mas a minha renda é flutuante. Não é assim? Ai, mas eu não sei quanto eu ganho. Eu sei, isso é até agora pouco. Isso é sua velha rede neural. Na nova rede neural, você vai ter que construir algo diferente. Gente, como que alguém com renda flutuante constrói patrimônio? Porque tem gente que constrói. Como que eu posso aumentar a minha renda flutuante? Será que você já fez de tudo? Será que você já estudou diversas formas de renda extra? Será que você administra bem seu tempo? Será que você já pensou em parcerias? Gente, a maioria de vocês, com todo respeito, não fez nem 10% do que pode pra ter uma vida muito melhor. Você acha que fez? Porque a maioria do ser humano é assim. Cuidado. Cuidado. Não se limite. Não se limite. Não se limite.